Não foi só de festa, não foi só de comemoração. Teve uma confusão depois da partida. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram alguns torcedores atirando pedras. Essas imagens foram enviadas para a nossa equipe. Você vê isso, são nos arredores do estádio Amigão, em Campina Grande, uma correria entre torcedores, vulgos torcedores. O nome disso não é de torcedores não, são vândalos de fato. Correndo, jogando pedras um contra o outro, um contra os outros. A polícia militar precisou intervir. Você confere as imagens que foram enviadas para a produção do Tambaú Esporte. Uma situação complicada, olha, motoristas tendo que voltar no meio do caminho para tentar fugir da confusão para que os veículos não fossem atingidos por essas pedras. Agora a gente também fala do lado bom do esporte, porque ontem o perilí...